Fala rapaziada, beleza, tudo certo com vocês, quem fala com vocês é o Rob, estou de volta aqui no Uncharted 4, no episódio 18, New Devon, com a nossa amiga Helena, beleza? Tá, então estamos aqui, certo? Nós viemos de lá Certo, nós viemos aqui, né? Ou não? É, ó, é Helena, vamos embora Aqui foi de onde a gente veio Agora a gente está em New Devon, que é a cidade onde os piratas Provavelmente levaram todo o tesouro que eles roubaram Tem alguma coisa ali embaixo, né? Acho que é a bobeira da ponte ali, tá Cadê a Helena? 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 Pera Vai lá ali Tem alguma coisa aqui? Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Opa! Tem um bagulho aqui, ó Tesourinho Gostei E aí, Helena, achou alguma coisa? É o que é? O que é? O que é? Nós recebemos o mal de que a gente se contém O que é? Especialmente se o avôcar Avery É da Bíblia O que é o perigo? O perigo penitentista Dismas Avery estava um pouco obsesionado com ele Avery não me aprecia como o tipo de penitente. Bem, na sua mente, eu tenho certeza que ele pensava que era. Calma aí, deixa eu dar uma olhada lá na frente que eu nem vi. É, vamos dar uma olhadinha para cá, porque nunca se sabe o que a gente pode achar por aqui. Nada, né? Claro. Aqui. A gente achou um tesouro. Talvez não tenha outro, né? Eu posso ir ali na ponte? É verdade, eu não fui na ponte. Deixa eu ver aqui na ponte se tem alguma coisa. Nada. Bom, parece que a gente vai ter que sair pulando aqui em algum lugar, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa para cá, Helena, aqui do lado. Vem comigo. Aqui eu já vi, né? Vem aqui do lado. Opa! Parece que é um dos meninos de Avery. Não há muitos deles aqui. Tem muito mais colonistas e soldados. Beleza, achamos alguma coisinha aqui. Tem mais alguma coisa? Não sei, deixa eu ver. Opa! Opa! Essa porta não se abaste. Temos que chegar aos 3. Opa! Criê, Maicum, Ares, em Paradiso. Hoje você vai me juntar em Paradiso. Algumas Paradiso. Não precisa de caramba, eu sei que é pra pular nos bagulha. Deixa eu só ver. Acho que eu vou pular, ó. Eu só preciso de sua ajuda por um segundo. Essas coisas não parecem estímulos. Não, não. Tenha cuidado. Parece que tem um caminho pra lá. E outro pra lá. Estranho, hein? Então, peraí. Ali. Desculpa por te disturbar, amigo. Desculpa. Tá, aqui tem que ir pro bagulho. Mas deixa eu... Deve ter alguma coisa pra cá, não é possível. Não! Oh, meu Deus! Nate! Eu preciso de sua ajuda por um segundo. Essas coisas não parecem estímulos. Não, não. Tenha cuidado. Tchau. Tchau, peraí. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Um perfeito. Como está ficando? Tem alguma coisa pra cá, será? Tô vendo nada aqui. Tchau. 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 Dεve ter alguma coisa pra lá, viado. Sobe, Drake. Ali. Mano, tem que ter alguma coisa Tá muito estranho aqui Não, Drake Ele não sobe, velho Caraca, velho Maravilha Como é que ele cai de novo? Parece que ele cai de novo Eu acho que não dá pra pular ali Opa Tá, então Que porra que é essa aqui? Pequena adaga mongol Tá, eu acho que era isso Porque não tinha neto de ter um monte de bagulho ali, viado Sabe? Valeu Sobe aí Boa Não, Drake Não, Drake Foi Não, eu acho que ele tem um monte de bagulho ali Não, eu acho que ele tem um monte de bagulho ali Parece que alguém derrubou essa dam E depois flutuou todo o lugar Você sabe, eu esqueci A maior A maior, lógico Não, eu acho que ele tem um monte de bagulho ali Ah, bem, sabe Eu tive uma pequena prática Eu fiz alguns livros Tem gente, ó Tem gente, ó Tem gente, ó Tem gente, ó Sam Ele ainda está vivo E por agora, vamos lá Tá, então Então, eu tenho que descer aqui, certo? Deixa eu dar uma olhada pra ver se tem alguma coisa pra cá Vai pra ir pra ali ou não? Não sei Aqui Vou vir aqui Deixa eu analisar pra ver se não tem nada Parece que tem um bagulho ali do lado, vocês estão vendo? Deixa eu fazer um negócio aqui, peraí Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que eu fiz merda, peraí Acho que eu fiz merda, peraí Acho que eu tinha que ter continuado lá em cima, peraí Droga Não dá pra subir Vamos ver se tem alguma coisa aqui então, vai Opa Talvez eu tivesse que fazer isso mesmo Acho que não dava pra ir pra lá, né? Posso subir aqui? Deu Tá, tem um caminho por aqui E tem outro caminho lá pelo meio Deixa eu entrar aqui então, vai Vou ter que entrar em qualquer lugar mesmo Quero ver se tem alguma coisa aqui, né? Muita hora nessa calma Deixa eu dar uma voltinha aqui pra conhecer o território Não tem nada aqui Não tem nada aqui Aqui é onde eu vim então Ou subo aqui Tem alguma coisa pra lá? Não parece Então vamos subir aqui, ó Não tem nada, peraí Não tem nada, peraí Não tem nada aqui Ou... Alguém tinha que entrar para esse cara Caraca Ah, uma nova notícia Vamos ler aqui, né? Fundador com dente Sei que você ordenou que minha casa fosse saqueada e queimada Seu irmão negou o envolvimento nesses atos Mas começo a fala de um mentiroso quando a escuto Conheço a fala Agora me falta uma espada, pois a deixei em suas vísceras Você tem até o pôr do sol para devolver o que é meu O fundador England Então, um roubou o outro, é isso Provavelmente é que um cara roubou o outro, né? No final desse destino Tem alguma coisa pra cá? Não Vem ali não Tem que ir pra cima aqui Tem alguma coisa aqui? Não Subir Tá, não sei se a gente vai descer aqui Opa DRAGON! Estamos em casa do Christopher Condon Parece que eu caio Mas eu posso pular ali Não, mas acho que não é para fazer isso não, eu vou descer aqui Fodeu Droga Nunca tem tesouro quando tem a shoreline, né? Deixa eu ver se tem mais uma carta no mundo Tem mais gente? Deixa ficar quietinho aqui Calma Tem uns caras lá em cima, né? Mais dois ali em cima Tem mais outro lá na casa do caralho Olha aqui, olha lá Então na verdade eu tenho que pegar Ou eu vou por baixo Ou eu tenho que pegar esse cara aqui primeiro Que é o que eu vou tentar fazer Então vamos lá, hein? Ok, certo Ok, certo Ok, certo Isso, quietinho Esse cara aqui de cima, eu posso subir ali no cantinho e tentar pegar ele Eu não sei se dá, mas Eu vou tentar Tem um cara lá no meio Tô vendo ele, cadê ele? Eu vi um cara ali Então tem que pegar, subir Torcer pra ninguém me ver Vou tentar Era? Tudo isso para um homem? Depois de tudo, você me perguntou realmente isso? Não sei se o cara vai me ver Tem que pegar ele já na borda Não me veja, por favor Não me veja, por favor Tem mais um cara lá em cima Foda que aquele cara ali, não vai ter jeito de eu pegar ele sem ninguém me ver Alguém vai me ver Ele não vem pra nenhum lugar onde tem mata Estudar aqui, como é que ele faz o caminho dele Eu posso pegar aquele cara ali de baixo Tá, posso pegar ele na quina Entendi, entendi, entendi Deixa eu vim pra cá rapidinho Espera Ela Opa Tem alguma coisa aqui Opa Aqui, ó Tem ela Uma granadinha Tem uma granada Tira Tira Tem uma dificuldade Tem uma Belém Tira Tem uma Vai ter um cara aqui em cima Tem aquele cara ali embaixo Que eu também não sei como é que eu vou fazer pra pegar ele Caraca, tem muita gente aqui, gado Consigo subir por aqui? Consigo Tá, mas aqui não dá pra subir pra lugar nenhum Tá, se eu quisesse vir aqui pelo lado eu conseguiria Será que consigo passar? Será que consigo passar sem ninguém me ver, cara? Pera aí Deixa eu estudar os ventos dos caras aqui, calma aí Calma aí Tem um que vem pra cá, ó Vai para ali Tem outro que volta, tá Os dois malucos lá Não, não Aqui eu não posso ir, não Pera aí Não posso ficar aqui Porque aqui, ó Alguns dos dois vai me ver Pra alguém agora Rapaz, não sei pra onde que eu vou agora Eu tô voltando tudo Aqui eu vou tentar fazer Pera aí Eu vou tentar descer Eu vou tentar ir lá pro outro lado Onde o outro maluco ali fica Tentar pegar ele lá surgindo Pera O foda é o outro maluco ali, ó Ele vai para o outro maluco ali, ó Pera aí Pera aí Então o maluquim está ali, ele vai um pouco para a direita dele Depois ele vai lá para a frente, para trás quer dizer, e agora é a hora que eu tenho que ir Peraí Show Caveiro Boa Agora Preciso ver se eu consigo dar um jeito no maluco que está aqui em cima Só que eu não sei como é que eu vou subir ali Esse que é foda Já tem uma hora que ele vai para o canto DROGA Fodeu 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 Está quietinho foi menos Eles me viram É só torcer para ninguém Já estava Então ele veio para cá Mas está certo Como você acha isso? Tá só um maluco desceu E aí tem um maluco lá embaixo Quieto Tem um maluco que eu não marquei É o bom daqui que pelo menos dá pra perder os caras, dá pra me perder de vista Ah, mas ele tá sem capacete Já é uma boa Então acho que eu vou chegar ali na matinha, ali na frente Quase assim que eu vou Caraca, é agora, hein Era? O botão ali em cima vai me ver Ah, tem um maluco ali em cima, dá pra pegar ele, hein Mas não com o cara ali, aqui em cima Deve estar em cima, deixa eu subir Toma Puxa aí Tá subindo na hora, velho Certo Boa Tem mais quatro Se eu conseguir subir naquele matinho ali, já era Consegui pegar dois Só não sei onde é que tá o outro Tinha outro ali embaixo Olha aqui, tá vendo? Caraca, velho Caraca, velho Acho que eu fiz merda Droga Cadê os malucos? Dá logo a cair de tonto aqui, velho Dá logo a cair de tonto aqui, velho Caraca, eu quase que me fudo Calma O que eu tô vendo tem mais três Tem uma ali em cima Tem uma ali em cima Tem uma ali em cima Calma, agora Quietinho Caraca, tem muito mais gente, viado Eu vou encontrar você Caraca, olha a Helena, viado Tem um robocop aqui, viado Tem um robocop aqui, viado Em algum lugar Tem muita gente, viado Então não vai ter jeito Eu vou ter que sair para a guerra mesmo Bom, eu vou tentar acertar neles E vou sair correndo O foda é esse robocop aqui, viado Deixa eu ver se tem outro aqui Vamos ver Vamos ver Corri Pula Calma Vai Calma Calma Tem um Granadeiro ali, lá em cima Calma 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 Joga. 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 Estou vendo. Cuidado, Helena. Joga. 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 J Não tem mais um, precisamos de mais armas Espera Não, não, não Não, não Não, não Deixa eu correr aqui Corre Não, sobe Drake Ah Droga Dei uma munição Não Droga Preciso de mais munição Espera Torcer para eles irem para cá Preciso de umas armas diferentes Deixa eu descer aqui Espera aí Aqui tinha umas armas Onde eu matei os caras aqui Cadê? Não tem mais arma, sumiu Entendi Sobe Drake Droga Tá Então ele perdeu a gente A gente tem que ir para lá Helena De um jeito ou de outro De um jeito ou de outro Vem Espera aí Não consigo subir aqui, consigo Espera aí De outro lado De outro lado Espera aí Espera aí Ela? Aqui para o lado? Isso aí Helena Vou pegar aqui para o lado rapidinho Isso aqui Boa Calma Tchau Já tirei o granadeiro Só tem os snipers Vou ter que marcar onde eles estão O único jeito que eu tenho de ir é avançando por lá Por hoje só tem 3 Então acho que vai dar para ir tranquilo Calma aí Deixa eu só decidir uma tática Tchau Tchau Vou tocar uma granada bem quando eles estiverem 2 juntinhos Vamos ali Toma Continua procurando Estão aqui em algum lugar Não, está aqui errado Deixa eu ver Matei Jesus Eu acho que é tudo Você está bem? Sim Vamos lá Espera aí Deixa eu só ver se tem alguma coisinha aqui Talvez tenha um caminho através da caverna Sim, valeu uma olhada Beleza Não tem mais nada aqui Bom, então é o seguinte rapaziada Eu vou voltar com vocês no próximo vídeo Para a gente continuar aqui o capítulo 18 New Devon Exatamente daqui onde a gente parou Antes de entrar nessa caverninha que tem aqui Beleza? Rapaziada, obrigado por ter acompanhado aí E se você curtiu o vídeo Não se esqueça Se inscrever em nosso canal Caraca, tinha como pular para cá viado Nem vi Então se inscrever em nosso canal Para ter mais informações aí E mais vídeos Sobre o Uncharted E outros vídeos também Não se esqueça de enrolar no canal Beleza? Então rapaziada, valeu Um beijo Tchau